A Maria Eduarda tem 4 anos e já nasceu com complicações renais. Ela vai passar pela sua terceira cirurgia e precisa da sua ajuda. Olá, eu sou Mônica Guerini e trago esse assunto para um oferecimento de ferragem chancherê, do piso ao teto, negócio concreto. A Maria Eduarda está internada no Hospital Regional São Paulo, aqui em Chancherê, aguardando transferência para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Conforme a família, o caso da menina é grave. Os pais decidiram, então, optar pela cirurgia particular, que terá custos altos para a família. Está hospitalizada já há alguns dias e nós precisamos de ajuda de custo, porque o SUS está negando a cirurgia e nós não temos outra opção. Hoje já faz sete dias que ela está internada e precisamos fazer a cirurgia com urgência. Já está começando a complicar outros órgãos e nós precisamos fazer essa cirurgia com urgência. Então, a gente também pediu ajuda da população que consegue nos ajudar aí, porque nós estamos desesperados como pai e não tem outra forma. A última cirurgia foi financiada. Parte nós conseguimos de ajuda e parte tive que financiar. Só que de agora está mais complicado, porque nós não temos o valor exato de quanto nós vamos gastar nessa cirurgia agora. Porque ela vai precisar de UTI, vai precisar ficar mais dias no hospital. Então, nós vamos ter que ver, não temos um orçamento exato de valores. O Canal Ideal torce pela recuperação da Maria Eduarda. As informações sobre as doações estarão descritas neste vídeo. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade.